Vamos lá galera, vamos corrigir aí 10 questões de regra de 3, visando a prova do Correios e do Bombeiro Soldado. Então, questão 1, a banca que foi escolhida para realizar a prova do Correios, um trem se desloca com uma velocidade de 300 km por hora e vai de uma cidade a outra em 3 horas, então as grandezas envolvidas tem velocidade e essa velocidade tem km por hora e a grandeza tem, 300 km por hora ele faz em 3 horas, beleza? Então, o tempo que esse mesmo trem faria, esse mesmo percurso, então o trajeto, ou seja, a distância entre o deslocamento dele ali é o mesmo, tá? Então, 450 a velocidade, né? Entre a cidade com velocidade de 450, ele quer saber o tempo, x. Então agora cuidado com o seguinte, olha só, se ele tem uma maior velocidade, se ele tem uma maior velocidade, ele vai gastar o que? Menos tempo. Então, velocidade e tempo sempre serão grandezas inversamente proporcionais, tá? Então temos a regra de 3 simples, o que envolve duas grandezas, tá? Então elas são inversas. Então você pode lembrar o seguinte, quando elas são inversas, você vai repetir a primeira, ali que está com a variável de preferência, não a primeira, tá? Perdão. E já que são inversas, você vai inverter essa fração, tá? Agora, aí a matemática é livre pra você. Eu vou simplificar aqui por 10, ó. 10. Beleza? Sandro, posso simplificar mais? Posso, cara. Sem nenhum problema. Eu posso dividir aqui, por exemplo, por 15 e vou dividir aqui por 15. Vou ficar o seguinte, ó. 3 está para x, assim como 45 dividido por 15. 15 vai dar 3. 30 dividido por 15 vai dar 2. Se você quiser simplificar o 3 com o 3, ó, fica à vontade. Sandro, eu não gosto muito de simplificar. Então vamos aqui, ó. 3 vezes x, 3x. Igual 2 vezes 3, 6. Eu lembro, ó. Você não tem uma igualdade entre duas frações? Então, se o numerador ser igual, numerador 3, numerador 3. Terminador 2, aqui só pode ser 2, tá? x vai ser igual a 6 dividido por 3. x igual a 2. Então, ele vai demorar 2 horas. Gabarito letra A. E o gabarito aí procede. Beleza? Então, vamos para a questão 2. Outra questão da banca que vai elaborar o concurso dos correios. que fala o seguinte. Um pintor leva 12 dias para pintar uma casa trabalhando 6 horas por dia. Se ele trabalhar apenas 4 horas por dia, ele levará para pintar a mesma casa. Então, olha só. Então, ele quer saber quanto tempo ele levará para pintar a mesma casa. De novo, uma regra de três simples que envolve duas grandezas. Eu tenho grandezas dias e a grandeza hora trabalhada diária. Tá? Então, em 12 dias, ele realizou a tarefa trabalhando 6 horas por dia. Porém, agora, ele vai trabalhar 4 horas por dia. Ele vai gastar mais ou menos dias aí. Olha só. A grandeza dias e hora a dia trabalhada também sempre são inversamente proporcionais. Vamos ler para ver? Ó, eu fiz a casa trabalhando 6 horas por dia em 12 dias. Se agora eu trabalho menos horas, eu vou gastar o quê? Mais tempo para construir essa casa. Então, diminuir essa grandeza, essa aumentou, são inversamente proporcionais. Então, eu começo. Quem está com a variável, 12 está para x. Assim como é inverso? Sim, Sandro. Inverte a fração ali, ó. Beleza? Simplifica se você quiser ou multiplica cruzado, tá? Lembrando, Sandro, como eu posso simplificar? Numa proporção, eu posso simplificar numerador com numerador, numerador com o seu próprio denominador. Eu nunca posso simplificar quem está em forma de cruz, porque aqui você está multiplicando, tá? Então, eu vou simplificar aqui por 4 e aqui eu vou dividir por 4, tá? 12 por 4 dá 3, 3 está para x. Assim como 4 por 4 vai dar 1, está para 6. Multiplicando cruzado, 1 vezes x, 3 vezes 6, 18. Então, levará 18 dias. Gabarito letra D, e o gabarito aí procede. Beleza? Qualquer dúvida, pergunto. Tranquilo, né? Questão 3. Banca e BFC são necessários 60 pedreiros para construir um pequeno prédio em 40 dias. Então, olha só. Eu tenho a grandeza pedreiros e dias. Diz ali, 60 pedreiros fizeram um pequeno prédio em 40 dias. Então, olha só. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de pedreiros, né? Que uma construtora necessitará para construir o mesmo prédio em outro local e totalmente idêntico, só que em apenas 30 dias. Beleza. Então, vamos fazer a leitura para ver se é inversamente. Olha só. Em 40 dias, eu construí o prédio precisando de 60 pedreiros. Se eu diminuo o número de dias, eu vou ter que ter o quê? Mais pessoas. Diminuir essa grandeza, essa aumentou. Então, são inversamente proporcionais. Eu vou repetir a primeira. 60 está para x. E, já que são inversamente proporcionais, eu vou inverter essa. 30 está para 40. Beleza? Posso simplificar aqui por 10. Posso simplificar aqui por 3. Lembrando que você pode multiplicar cruzado à vontade, tá? simplificando os numeradores por 3. 60 por 3 vai dar 20. 20 está para x. Assim como 3 por 3 vai dar 1, está para 4. Multiplicando cruzado, 1 vezes x, x. 4 vezes 20, 80. Então, serão necessários 80 dias aí. Gabarito letra C e o gabarito aí procede. Tranquilo? Vamos para a questão 4 aí. Uma questão da IBADE que fala o seguinte. 6 funcionários de uma empresa realizam determinada tarefa em 4 horas de trabalho. Então, olha só. 4 horas de trabalho. Então, eu tenho funcionários. Que são 6 funcionários. Realizam em um tempo ali de 4 horas, tá? 10 funcionários com a mesma capacidade de trabalho dos anteriores. Ou seja, são funcionários que trabalham idênticos, né? São o mesmo tipo de trabalho. Realizaram essa mesma tarefa em x horas. Beleza? 6 funcionários fazem a tarefa em 4 horas. Se eu tenho mais pessoas, eu vou gastar menos tempo. Aumentei uma grandeza, a outra diminuiu. Inversamente, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Começar a quinta com a variada. 4 está para x, assim como 10 está para 6. Eu vou simplificar aqui por 2 e vou simplificar aqui por 2. Aí, tá ficando assim. x, perdão, 4. 4 está para x, assim como 5 está para 6. Multiplicando cruzado, eu vou ter 5 vezes x, 5x. 4 vezes 6, 24. Eu quero x. x vai ser igual a 24 dividido por 5. Então, vamos dividir aqui. Perdão, desculpa aí mesmo, dá uma falta de atenção. Tá? Vamos aqui, ó. Então, aqui vai ficar 3, né? Perdão. Aqui vai ficar 12 e 12 dividido por 5. Olha, aqui eu tenho 12 dividido por 5. Vai dar 2. Confere, ó. 2 vezes 5, 10. Para 12, faltam 2. Então, eu já sei que está assim, ó. 2 horas e quantos minutos? Olha só. Não sobraram 2 horas? Só que 2 horas não é equivalente a 120 minutos. Então, na realidade, eu estou dividindo 120 por 5. Ah, se eu não posso dividir o 2 e botar a vírgula aqui, depois você vai ter que converter. Eu gosto de converter aqui, ó. Sobraram 2 horas, mas eu sei que a cada 1 hora eu tenho 60 minutos. Tranquil? 2 horas é 120. Então, é 120 que eu vou dividir por 5. Eu já tenho 2 horas e agora eu vou ver a parte de minutos, ó. 12 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Para 12, faltam 2. Baixa o 0. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, 2 horas e 24 minutos. Que encontramos isso na letra D, beleza? Desculpa aí, tá? Eu simplifiquei e esqueci de colocar 3 aqui. Questão 5. Banca IBFC. Duas torneiras abertas com a mesma vazão enche um tanque que estava vazio em 18 horas. Então, olha só. Eu tenho quantidade de torneiras. Torneiras, então, são 2. Eu tenho um tempo. E esse tempo está em horas. Tá? 18 horas. Aí, ele fala o seguinte. Se mais uma torneira, então. Eu tinha 2. E agora eu tenho mais uma torneira. Então, agora eu tenho 3 torneiras. idênticas, idêntica, perdão, as duas. E com a mesma vazão fosse aberta. Então, o tanque ficaria completamente cheio em... x horas. Se eu tenho mais torneiras, menos tempo. Tá? Aumentei o número de torneiras, o tanque ficará cheio mais rápido. Ou seja, vai gastar menos tempo. Então, são grandezas inversamente proporcional. Então, aqui eu vou fazer. 18 está para x. Assim como 3 está para 2. Inverte. Vou simplificar aqui. 3 e por 3. Sandra, eu sou obrigado a simplificar? Não, cara. Você pode multiplicar cruzado. 18 por 3, 6. Está para x. Assim como 3 por 3 vai dar 1. Está para 2. Multiplicando cruzado, eu tenho 1 vezes x. 2 vezes 6. 12. 12 horas. Gabarito letra B. E o gabarito aí procede. Beleza? Então, cara. Se você chegou até aqui o momento, está gostando do vídeo, pô. Dá aquele like aí, cara. Para me ajudar. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Beleza? Vamos aqui. Questão 6. Banca IBFC em uma fábrica. 136 funcionários. Então, tem quantidade de funcionários. Aí ele fala que é 136. Trabalham 4 horas. Está aqui horas. O tempo em horas. 4 horas para produzir. Produção aqui. Produzir. 4. 360. Tá? O gestor da fábrica determinou que a partir do próximo mês, os funcionários deverão trabalhar 7 horas diário. 7 horas diário. E haverá uma redução do número de funcionários. O número de funcionários vai reduzir. Tá? Assinar a alternativa que apresenta quantos funcionários serão necessários. Então, x funcionários para produzir a mesma quantidade. Tá? Então, a quantidade aqui, cara. Não precisa nem usar. Já daria 1 aqui na divisão. Beleza? Então, você não precisa nem colocar porque não mudou. Ficou constante. Tranquilo? Então, basta focar só aqui. Tá? Então, aqui. Em 4 horas para fazer a produção, eu preciso de 36 funcionários. Se eu tenho mais horas, menos funcionários. Se eu vou trabalhar mais tempo, eu preciso de menos funcionários. Então, são inversamente proporcional. Então, lembra. Pessoas e horas. Pessoas e dias. Pessoas e unidades de tempo. É sempre inversamente proporcional. Ficou aqui. 136 está para x. Assim como 7 está para 4. Multiplicando cruzado. Não dá para simplificar, né? Não dá. Aqui. 7 vezes x, 7x. 4 vezes 36. 4 vezes 6, 24. Ficou 4 igual 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. E 4 vezes 1, 4. Tá? Aqui foi. Deixa eu apagar aqui. Perdão. Tá? Ó. Aqui subiu 1. Foi, ó. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Fica 4 e vai 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. 544. Perdão aí. x vai ser igual a 544 e dividido por 7. Logo, x vai ser igual a... Tá? Se a divisão aqui não é exata, né? Vai ser um valor próximo aí. Então, 544 dividido por 7. Se for 8, dá 56, passa. Então, 7. 7 vezes 7, 49. Pra chegar a 54, faltam... 5. Baixa aqui, ó. 4. Vai dar 7 de novo. 7 vezes 7, 49. Pra chegar a 54, faltam... 5. Acrescento 0, vírgula. Então, aqui vai dar 7 novamente e sobra 1. Então, vou nem continuar. Então, aqui tá dando 77,7, que é aproximadamente o quê? Deixa eu colocar aqui o negócio. Então, o número de funcionários aí, aproximadamente 78 funcionários. Cabalito letra B. Cabalito aí, procede. Questão 7, né? Banca IBFC aí. Lembrando que é a banca que vai elaborar a prova dos Correios, tá? E tô preparando o material aí, tá? Já tô quase finalizando, tanto pro Correios, quanto pro Bombeiro aí. O material aí com várias questões, vídeos com conteúdo também, não só exercício, tá? Então, aguardo em breve, estaria liberando isso aí. Questão 7, 5 pedreiros, então, o número de pedreiros, então, tenho aqui quais são as grandezas envolvidas por enquanto. Pedreiros, pedreiros. Trabalhando 8 horas por dia, então, horas por dia. Durante 4 dias, então, tem um dia também ali, tá? Então, aqui eu tenho 5 pedreiros trabalhando 8 horas por dia, durante 4 dias, constrói um muro. Se um pedreiro for demitido, então, agora eu tenho 4 pedreiros, perdão. O total de horas, os demais pedreiros deverão trabalhar, então, quantidade de horas, né? Dever trabalhar pra construir um muro com as mesmas características do primeiro, durante 5 dias. Então, agora você tem uma regra de 3 composta, realmente, tá? Composta aí, lembrando que a última prova dos Correios não cobrou regra de 3 composta. Vamos esperar aí o edital que tá previsto pra sair no próximo mês o edital, né? Pra ter a banca, segundo aí, boatos, próximo mês sai o edital aí. Então, olha só. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Sandro, como eu trabalho com uma regra de 3 composta? Primeiro, eu vou pensar em pedreiros horas por dia. Depois, eu esqueço pedreiros e vou pensar dias e horas por dia, beleza? Ó, 5 pedreiros constroem o muro em 8 dias. Trabalha 8 horas por dia, não é isso? 5 pedreiros foram necessários trabalhar 8 horas diária pra construir o muro. Se eu tenho menos pessoas, menos pessoas, eu vou precisar de mais horas de trabalho. Menos pessoas, mais. Diminuir essa grandeza, essa aumentou. Então, eles se comportam inversamente proporcional. Tá? Deixa eu escrever aqui. Inversamente proporcional. Se você gosta de seta, fica à vontade. Inversamente. Tá? 4 horas... Perdão. 4 dias, eu construí o muro trabalhando 8 horas diárias. Se eu tenho 5 dias pra construir o muro, eu vou precisar de mais ou menos horas diárias. Se eu aumento a quantidade de dias, a hora trabalhada diária diminui. Pra puxar que o muro é o mesmo. Então, essas duas grandezas se comportam também inversamente proporcional. Tá? Inversa. Aumentei essa grandeza, essa aqui tá diminuindo. Beleza? Então, vamos aqui. 8 está para x. Inversa. Vou inverter. 4 está para 5. Opa! Inversa. 4. 5 está para 4. Perdão. Então, você está reparando o seguinte, ó. Sandro, eu posso simplificar? Pode. Mas se você tem dificuldade, vai com calma, tá? Você poderia simplificar esse 4 com esse. Sandro, eu não estou simplificando cruzado, não. Aqui é vezes, a multiplicação aqui é igualdade. Então, se você tem dúvida, multiplica aqui, ó. Como eu multiplico a fração? Luminador vezes o numerador, 4 vezes 5, 20. Tá? 5 vezes 4, também é 20. Tá? E aqui eu posso, ó. Por 20. Escrever aqui, ó. 8 está para x, ó. Simplificando por 20, vai dar 1. Simplificando por 20, vai dar 1. Então, 1 vezes x, x. 8 vezes 1, 8. Tá? Então, gabarito, letra A. Gabarito aí, procede. Se você fosse chutar, né? Acredito que você não ia marcar que seria 8 horas, né? Não ia mudar, tá? Então, vamos para a questão 8 agora. Raquel tem uma empresa de lava rápido. Onde 5 funcionários, trabalhando 6 dias, lavam 150 carros. Então, olha só. Ela tem aqui funcionários, ou seja, pessoas trabalhando. 5 funcionários, um tempo em dias, de 6 dias, um total de carros, 150 carros. 150 carros. Se Raquel, para atender a demanda, contratar mais 2 funcionários. Então, ela tinha 5, agora ela passou a ter 7 funcionários. Ficando 7, 7 funcionários, né? Trabalhando 7 dias. A quantidade de carros que poderão ser lavados será de... Então, vamos ler. Olha só. Vou ler funcionários e carros. Esquece essa grandeza. Imagina que ela não existe, ó. 5 funcionários. Conseguiu lavar 150 carros. Se eu tenho mais funcionários, idênticos com as anteriores, eles conseguem lavar o quê? Se eu tenho mais pessoas, mais carros. Aumentei essa grandeza, essa também aumentou. Então, eles são diretamente proporcional. Beleza? São direto. Em 6 dias, eu lavei 150 carros. Se eu tenho mais dias, esquece o funcionário. Foca só dias e carros, ó. 6 funcionários, 150 carros. Os 7 funcionários irão lavar mais carros. Aumentei essa grandeza, essa aumentou. Então, todas elas são diretamente proporcional. Beleza? Então, vou ter aqui, ó. 150 está para X. Assim como se são direto, você não mantém a fração, ó. Tá? Vezes 6 está para 7. Sandra, eu não quero simplificar por enquanto. Então, não simplifica, ó. 150 está para X, assim como, ó. Multiplicação de fração, multiplica assim, ó. 5 vezes 6, 30. 7 vezes 7, 49. Agora, eu vou simplificar aqui um pouquinho, ó. Por 10 e por 10. Posso simplificar ainda aqui por 3 e aqui por 3. Confere. 15 dividido por 3, 5. Está para X, assim como. 3 dividido por 3. 1 está para 49. Multiplicando cruzado, eu tenho 1 vezes X, X. 5 vezes 49. Vamos aqui, ó. 5 vezes 9, 45. Ficam 5 e sobe 4. 5 vezes 4, 20. Mais 4, 24. Então, 245 carros. Que opção tem 245? Gabarito letra C. Gabarito aí, procede. Beleza? Questão 9. Banca e Bate. 12 policiais militares foram mapeados de acordo com o rendimento em 90 dias. Trabalhando todos eles durante 8 horas por dia, verificou-se que eles conseguiram produzir 288 páginas de um relatório. Sobre criminalidade local. Então, vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui grandezas. PM. PM. Tem a grandeza dias. Aqui eu tinha 12 PMs. 90 dias. Tem a grandeza hora diária trabalhada, que foram 8 horas. E o número de páginas produzidas, que foram 288 aí. Tá. Sendo assim, em quantos dias de 6 horas de trabalho? Então, 6 horas diárias de trabalho. 12 policiais militares... 15 policiais militares produzirão 192 páginas do mesmo relatório. Né? Desse mesmo relatório. Beleza. Então, agora vamos ver o seguinte. Qual grandeza se relacionam direta e inversamente? Beleza? Então, olha só. Vamos lá. 12 PMs fizeram o relatório em 90 dias. Se eu tenho mais pessoas trabalhando agora, são 15. Eu vou fazer o serviço em mais ou menos tempo? Em menos tempo. Aumentei o número de pessoas, o serviço vai ser realizado mais rápido. Então, essas grandezas aqui são inversamente. Vou colocar um izinho aqui, tá? Se você gosta de colocar seta, fica à vontade. Tá? Ó, 8 horas de trabalho, o relatório ficou pronto em 90 dias. Se agora, 6 horas de trabalho diário, o relatório vai demorar mais ou menos tempo. Diminuir o número de horas de trabalho, vou gastar mais dias. Menos e mais, menos e mais, inversamente. Tá? 288 páginas do relatório ficaram prontos em 90 dias. Se eu tenho 192 páginas, vai ficar pronto em mais ou menos dias? Em menos dias. Tá? Essas duas grandezas são diretamente. Se eu tenho menos páginas para fazer, se eu tenho menos páginas para fazer, logo vou gastar menos dias. 20, tá? Tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó. 30 está para x. Assim como, ó. É inverso? Inverte a fração, ó. 15 está para 12. Vezes. É inversa? Inverte a fração. 6 está para 8. Vezes. É direto? Então, mantém. 288 está para 192. Beleza? Ó. Primeiro, eu vou simplificar aqui, ó. Vou simplificar aqui por 3. E aqui por 3. Então, eu tenho aqui, ó. Não vou escrever aqui. Dá para escrever aqui. 90 está para x. Assim como, ó. 15 por 3 vai dar 5. 12 dividido por 3 vai dar 4. Dá para simplificar aqui por 2. 6 por 2 vai dar 3. E 8 por 2 vai dar 4. Vezes. Os 288, vou dividir por 12. Que vai dar o quê? 24, né? 24. E 192 por 12 vai dar 16. Tá? Vai dar 16 aí. Então, aqui nós temos, ó. Eu tenho aqui 90. Está para x. E aqui eu posso fazer o seguinte, ó. 5 vezes 3, 15. E 4 vezes 4, 16. Vezes. Porém, aqui eu posso dividir por 8 ainda. E aqui por 8 também. 24 por 8 vai dar 3. E 16 por 8 vai dar 2. E multiplicando aqui, ó. Aqui eu vou ficar com 90. Está para x. Assim como, ó. 15 vezes 3 vai dar 45. E 2 vezes 16, 32. Vou dividir aqui por 45. E aqui também. Ficando com o seguinte, ó. 90 por 45 vai dar 2. Está para x. 45 por 45 dá 1. 1 está para 32. 2 multiplicando o cruzado. 1 vezes x, x. 2 vezes 32, 64. Então, 64 aí dias. Cabarito letra C. Agora vamos para a última questão da nossa lista de exercício. São 10 questõezinhas aí para você. Batendo aquela tecla lá. Falando para você o seguinte, que... Então, em breve aí eu vou lançar aí um material completo para a prova do Correios e Bombeiro aí, tá? Então, questão 10. Considerem que um professor... Considerem que os professores gastam sempre o mesmo tempo para corrigir cada redação. Sabe-se que 12 professores... Então, tem professores. 12 professores. Redações. Corrigiram. 1.575 redações em 7 horas e 30 minutos. Então, olha só. Vou colocar aqui um tempo. Vou colocar tempo. Vou escrever tempo aqui. E esse tempo que eu vou escrever está em minutos. Beleza? Então, olha só. 7 horas... Vou escrever aqui para você. 7 vezes 60 vai dar o quê? 420 minutos. Mais 30, 450 minutos. Então, ele faz em 450 minutos. Tá? Então, aqui, ó. Para corrigir 1.120 provas, redações, 15 professores gastarão o tempo de X. Tá? Tá? 11 professores gastaram 450 minutos. Se eu tenho mais professores... Deixa eu melhorar esse 5 aqui que está estranho. 15 professores, né? 15 professores irão gastar mais ou menos tempo? Menos tempo. Se eu aumento o número de pessoas corrigindo a prova, as redações ficaram prontas em um tempo menor. Então, eu aumentei e diminuiu. Aqui é inverso. Tá? 1.575 redações foram corrigidas em 450 minutos. Se eu tenho menos redações, vou ter menos tempo. Diminuir, diminuir. Diretamente proporcional. Tá? Então, eu vou começar aqui, ó. 450 está para X. Assim como 15 está para 12, porque é inversa, você inverte a fração. ali é direta, mantém. 1.575 está para 1.120. Ó, vou dividir por 3 e vou dividir por 3. Então, eu estou ficando com o seguinte, ó. 450 está para X. Assim como 15 por 3 vai dar 5. 12 por 3 vai dar 4. Vezes aí, aqui, eu vou ter, ó. Dividindo aqui por 5 e aqui por 5. Tá? 1.575 dividido por 5 vai dar o quê? 325. 325. 315, né? Vamos aqui, ó. Deixa eu trocar aqui para a caneta. Então, aqui, 315. E 1.120 120 dividido por 5 vai dar 2. 2 dividido por 5, 10. Vai dar 224. Isso, 224. Beleza. Agora, eu posso simplificar um pouquinho ainda aqui, ó. Se eu quiser, aqui eu posso simplificar, ó. É... 40 aqui por 5 e aqui por 5. Então, eu vou ter 450 por 5 vai dar 90 que está para x assim como 1 está para 4 vezes 315 que está para 224. Eu vou ter 90 que está para x é igual a 1 vezes 315 315. 4 vezes 4 16 vai 1 4 vezes 2 8 com 9 4 vezes 2 8 896. Dá para dividir ali por 15 por 5, não dá? Por 15 também dá, olha só. O 315 é divisível por 3 e por 5. Logo, é por 15. É divisível por 3 e por 5. Logo, é por 15. Então, eu vou dividir aqui por 15 e vou dividir aqui por 15. Tá? 90 dividido por 15 vai dar 6. Então, 6 está para x. Assim como 315 dividido por... 315 dividido por 15 vai dar 21, né? 21. 21. Está para 896. dá para simplificar mais ainda. Ó, vou dividir aqui por 3 e aqui por 3. Eu vou ficar com 6 por 3 vai dar 2, 2 está para x. Assim como 21 por 3 vai dar 7 está para 896. Multiplicando cruzado, não, dá para dividir, 856 por 7. Então, vamos dividir. Eu vou dividir aqui por 7 e aqui por 7. Tá? Aqui está um pouquinho pequeno, não está dando para enxergar direito, né? Deixa eu apagar aqui e aumentar isso. 896. Tá? Então, vou ter o seguinte, 2 está para x, assim como 7 por 7 vai dar 1 e 896 por 7 vai dar o que? 128. Confere, 128. Tá? Multiplicando cruzado, eu vou ter x e 1 vezes 1 vai dar x, 2 vezes 128. Vai dar 2 vezes 6 dou, 256. 256 o que, Sandro? 1.000 minutos. Então, agora eu vou passar para a hora. Vou pegar esse 256 minutos e vou transformar em horas. Vou dividir por 60. Bom, 256 por 60 vai dar 4. 4 vezes 60. 240. Então, vai sobrar 16 minutos aqui. Então, deu 4 horas. Então, isso aqui é equivalente a 4 horas e 16 minutos. Que opção tem isso? Letra C. Cabarito letra C, cabarito procede e até o próximo vídeo aí, beleza? Tchau.